Vamos falar um pouquinho do Intermunicipal 2019. Amanhã, aqui na nossa região, a equipe de Canudos enfrenta a equipe de Paulo Afonso. A equipe de Canudos precisa de uma vitória para se estabelecer na competição, porque a mesma perdeu para a seleção de Kijin por 3x0 no último domingo. A mesma precisa vencer amanhã. Então você aí da cidade de Canudos e região, vamos dar uma força para a seleção de Canudos, que precisa muito do seu apoio. Canudos vs Paulo Afonso, direto do estádio lá na cidade de Canudos. WebEuclides.com, o seu canal de informações de Euclides Tacunha.